Bom dia, começando mais um CantoCast. E quem aí de vocês já ouviu aquela afirmação? O meu tom, o tom da minha voz é tal. Sei lá, o tom da minha voz é sol, o tom da minha voz é mi. Quem já ouviu? Eu já ouvi há um tempo atrás e eu não tinha conhecimento ainda pra entender que isso é uma afirmação muito equivocada. Tá? Porque não existe essa de, ah, minha tonalidade é tal, minha voz, o tom da minha voz é tal. Não existe isso, tá? Existe sim uma classificação vocal, mas não tem a ver com a tonalidade que a tua voz canta, né? E sim com uma região confortável pra te cantar. Eu vou explicar como funciona. Mas é o seguinte, as vozes, num geral, são divididas em graves e agudas, né? E aí, dentro das vozes graves e agudas, tem a divisão das vozes masculinas e femininas, né? Então, no caso da voz masculina, tem as vozes mais graves, que são os baixos e os barítonos. E a voz mais aguda, que é a do tenor, que é a minha voz, no caso. E dentro do grupo das mulheres, das vozes das mulheres, existem a contra-alto, né? E a soprano, num geral é isso. Ainda existe a meso, no caso do tenor existe o contra-tenor, mas, num geral, é isso. Baixo, barítono, tenor e depois contra-alto e soprano, tá? E aí, o que significa essa classificação vocal? É que cada uma dessas vozes que eu falei agora, baixo, barítono, tenor, elas têm um campo, uma região confortável pra cantar. O que significa? Que tem um grupo de notas que a voz de um baixo alcança. Tem um grupo de notas que a voz de um barítono alcança. Tem um grupo de notas, né, que a voz de uma soprano alcança. E esse grupo de notas é diferente de uma classificação vocal pra outra, né? Então, por exemplo, a minha voz, que é a voz de um tenor, na verdade, a minha voz é um pouco mais que um tenor, né? Eu tô ali entre um contra-tenor. Mas é, a minha voz alcança desde um Lá 2 até um Fá 5, tá? Essa é a minha extensão vocal, é essa. Agora, esse é o meu máximo, né? Do meu Lá 2 até o meu Fá 5 é o meu máximo. Agora, no meio disso, tem a minha região confortável pra cantar, tá? E ali eu posso cantar a música em qualquer tonalidade, não importa qual tonalidade seja, desde que esteja dentro do meu registro vocal, tá bem? Deu pra entender? Então, não existe essa de, ah, a minha tonalidade é tal. Existe classificação vocal. E dentro da tua classificação vocal, né? De acordo com a tua classificação vocal, vai existir um grupo de notas, uma região de notas confortáveis pra te cantar. E aí E aí E aí E aí